Olá, eu sou Letícia Ribeiro, sou artista visual e criadora de conteúdo. Me especializei em vídeos com narrativas excêntricas e universos nostálgicos cheios de detalhes. As redes sociais são a minha principal vitrine e me renderam parcerias como Google, Samsung, Melissa, Bradesco e Granado. Minhas histórias refletem o mundo que eu gostaria de viver, colorido, fantástico e com um toque de leveza. Sou formada em moda e o figurino é um dos meus fortes. Com o tempo, também desenvolvi habilidades em storytelling, cenografia e direção de arte. Mas acredito que o segredo de um bom vídeo está no olhar pessoal. Neste curso da Domestika, você aprenderá a desenvolver narrativas visuais fora do comum, com os recursos que você tiver à mão. Com o projeto final, você vai criar um vídeo autêntico e marcante. O primeiro passo para ser autêntico é encontrar a sua voz. Mostrarei alguns caminhos nesse sentido, além de elementos que tornam uma história envolvente. Em seguida, vou falar de métodos para organizar ideias e definir a estética. Também te contarei mais sobre a elaboração de roteiros e o que considerar na hora de planejar cenários e figurinos. Aqui também veremos como captar imagens de forma profissional, organizando a gravação e os equipamentos. Com luzes e cenário posicionados, estaremos prontos para dar o rec. Vou detalhar os cuidados na hora da ação e com os clipes prontos, passaremos a edição. Escolheremos, então, os melhores takes e aplicaremos efeitos, transições e trilha sonora. Por fim, vamos ajustar as cores e eleger a tipografia adequada para o conteúdo escrito. Ao final deste curso, você saberá criar vídeos autorais impactantes que vão transportar seus espectadores a outras realidades. Para isso, será necessário ter conhecimentos de Adobe Premiere ou algum editor de vídeos, além de tripé, câmera ou celular e alguma fonte de luz artificial. Descubra como produzir vídeos autênticos que transmitam sentimentos e transbordem a sua personalidade. Descubra como produzir vídeos autênticos que transmitam a sua própria grande ideia. Obrigado.